O que aconteceu com a banda? Então isso deu credibilidade para a banda, sabe, respeito. Tanto da crítica, mesmo que não gostasse, mas não era uma coisa... A gente não fazia isso com fórmulas fáceis, sabe, pegando temas do momento, pegando modas do momento, assim. Então, existia uma coisa muito particular no som da gente que eu acho que conseguiu que a gente sobrevivesse aos anos 90. Fazendo shows num cenário um pouquinho fora da mídia, sabe, as pessoas não sabiam onde está o ira agora, mas a gente estava no interior tocando, tocando num festival, tocando numa festa, tocando em casas menores, os cachês um pouco mais baixos e tal, mas sempre tocando.